Eita porra E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui mano Resident Evil 4 A gente derrotou o Krauser no vídeo passado Vambora, aquela explosão que vocês ouviram foi ele Foi ele explodindo Vamos simbora aqui Então, parece que você matou o Krauser também Como eu devia voltar à minha apreciação? O que você está falando? Eu pensava que ele estava com você O que você está falando? Você realmente pensou que eu ia confiar em um americano? Para te dizer a verdade Eu estava contemplando como se livrar ele Mas graças a você, isso não é necessário Você estava apenas usando ele desde o começo Oh, eu devo te dar uma apreciação Oh, eu devo te dar uma apreciação Você demonstrou um pouco de promissão por matar o Krauser Quando sua assimilação com o Las Plagas está terminada Eu vou te dar uma apreciação É, mano O Krauser estava sendo usado pelo Saddler Como eu estou... Eita Verifique a pressão dessa válvula E você? Ei, aqui Você terminou? Viste algo? Não tem problema É Aê! Chegaram os reforços Chegaram os reforços E eu chamo de baga Seu nome é Mike, você procurou para a força do poder? Chegou o time, eu vou embora Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Na moral... Na moral que não explodiu... O cara não morreu? O cara não morreu? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vambora Opa Ah, droga Take cover Ah 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 Obrigado. Quando saímos daqui, bebê vai para mim. Sim! Ei, eu conheço um bom bar. Mike! I'll make sure you're the next to go, Sadler. Ta puha! Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insect's life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. I wish you luck. I wish you luck. Tem coisa aqui dentro também. Acho que eu vou encher minha vida. Melhor coisa que eu faço aqui. Vambora. Tamo quase lá, Ashley. Polar de pérolas. Leon, você está bem? Sim. Não, não, não. Caramba, mano Leon, maconheiro Você tem que tirar esse parasito Leão Kennedy Quase que você matou a Ada A Ada A sua amiga, cara Se controle, Leon Kennedy Vai tomar Exposed Eita, porra Ih, Regenerator Dá pra ouvir barulhinho de Regenerator aqui Aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vámonos! 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 Caramba, Vámonos! Se eu não colocar o cartão dos inimigos ver infinito aqui, eu sinceramente não me lembro. Não, 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 não. Aplausos Nossa, não morreu Olha isso, mano Toda hora as plagas Vambora Eu tinha me esquecido que os inimigos são infinitos ali Ao que tudo indica, eles são infinitos Eu demorei pra sair Ashley Você vai ter um poder maravilhoso Mas parece que você preferir a morte Eu estou levando a Ashley, se você gostou ou não Ah, a audacidade da youth Nossa Leon, agora! E aí Move! Let's go Caramba Melhor a gente vazar, mano Tá Acho que é aqui que acaba esse capítulo, não é? Louise Memo Aham, blá 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 Pessoa infectada Blá 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 Radiação Blá 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 Tá Tem uma máquina aqui perto que mata o parasita Provavelmente A gente vai usar pra matar o parasita Vamos vender coisas aqui Aham, vender isso aqui Aham, ihihihihihi Is that Hihihihihi Thank you What are you buying? Hmm Hihihihi Is Hihihihihi Is Hihihihi Thank you Rapaz Rapaz Não vou comprar esse upgrade, não Aham Cadê a Killer7? Capacidade Capacidade é muito importante E olha que eu tô sem dinheiro Caguei Tô sem dinheiro pra comprar a Killer7 Cara, eu podia vender Eu não vou vender erva nenhuma, não Acho que tá arrumado o suficiente essa porra aqui O negócio é não ficar sem espaço Pronto Vamos embora Deixa eu ver se o OBS não tá me trolando Não, tá tudo bem Eu sei que o OBS estivesse me trolando O OBS gosta de trollar eu Eu devia curar a Ashley pra encher a vida dela Mas não tem problema não Ela não apanha, então não tem por que encher a vida dela Eita porra Eita porra, fica aqui Ashley Mano, os caras tão vindo puto pra cima de mim Vem pra cima Vem, 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 vem Filho da puta Tomar no cu Arrombado Follow me Snipei todo mundo ali, mano O cara ainda me bateu sem cabeça É um filho da puta Pera, é pra cá? O certo é pra lá no caso, né? Mas vai tá fechado, provavelmente Ah não Aqui é a sala que a gente mata o parasito Mas vai tá fechado Eu não sei sobre isso, Leon Tem uma maneira de descobrir Você vai operar Você tem certeza que você quer fazer isso? Sim Tudo bem Aqui não vai nada Como você está se sentindo? Como um milion de dólares Eu pensava que você ia morrer Vela, Ashley Vela, Ashley Vela, Ashley Você está bem? Eu não sei sobre você Mas eu acho que é hora de ir para casa Aê Acabou Fim do capítulo Vamos salvar aqui, mano Bom, galera Acho que eu vou encerrar por aqui, mano Acho que eu vou encerrar por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Onde a gente zera esse jogo Beleza, então Pa... Vou matar a Ashley Para terminar o vídeo Não Caralho, matei Caralho, matei